Estamos de volta com mais Oscar da Raça. Os núcleos regionais e as empresas leiloeiras mais bem ranqueados no último ano hípico também foram agraciados com premiações no Marchador Fest. Veja! São mais de 60 núcleos trabalhando no fomento do Marchador. Muitos eventos foram organizados para promover a raça. Desta forma, todos pontuaram no ranking do ano hípico. E agora recebem o reconhecimento no palco das homenagens. Em terceiro lugar, o núcleo dos criadores do cavalo Mangalarga Marchador do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. Criadores e representantes subiram ao palco. A gente vem desenvolvendo um trabalho forte em prol do Mangalarga Marchador lá na nossa região e tentando unir os núcleos todos do estado de São Paulo. Então, isso é um reconhecimento do trabalho que a gente vem fazendo na nossa região. A ajuda do Tom Presidente, quando ele me chamou para ser diretor de bicada, era muito pequeno, né? Hoje, o crescimento, e esse aí é um resultado que satisfaz a gente, né? Em segundo lugar, o núcleo Mangalarga Marchador da Grande Belo Horizonte. Nós da Grande BH somos o maior núcleo do Brasil. E o que a gente faz é atender os nossos associados, é poder fomentar a raça, crescer a raça, ajudar o novo, pequeno. Então, ser reconhecido com o troféu pelo serviço que a gente faz é gratificante para nós da diretoria do núcleo. E em primeiro lugar, o núcleo do sul de Minas, dos criadores do cavalo Mangalarga Marchador, presidido por Maurício Araújo Ribeiro. É alegria muito grande, né? Que a gente tem os eventos e todo mundo muito unido, né? Um núcleo unido, forte, né? E então, todo mundo muito participativo. Isso, né, Mauricinho, representa esse resultado. A gente, eu acho que isso vem coroar um trabalho, né? A gente começou devagarzinho, vem fazendo, cada vez unindo mais a turma, trabalhando todo mundo junto, ajudando os associados. O núcleo do sul de Minas tem uma coisa que a gente orgulha muito. A gente é o núcleo que mais ajuda o seu associado na raça. A gente ajuda de todas as maneiras, financeiramente, em tudo, com curso, fomento. E isso aí ajuda e agregou muito, cresceu muito, sabe? Outros órgãos que movimentam a raça são as leiloeiras. Os eventos acontecem durante todo o ano e, por isso, a ABCCMM também reconhece o trabalho de fomento das empresas. As três leiloeiras que mais arrecadaram no período de agosto de 2017 a julho de 2018 são, em terceiro lugar, a Leilão Norte, com arrecadação de quase 14 milhões de reais. Em segundo, JRP Assessoria e Leilões, com um total de 22 milhões de reais. A gente tem um ano de empresa, então, para nós é muito gratificante no primeiro ano que a gente estava com a empresa montada, a gente conseguir ser a segunda melhor leiloeira da raça, isso para nós já foi satisfatório demais. E em primeiro lugar, a Marcha News. Com os leilões no período, a empresa teve arrecadação de mais de 25 milhões de reais. No ano passado, a Marcha News Leilões ganhou esse prêmio de melhor leiloeira e, esse ano, repetindo, não é fácil. Gente, tem que bater muita inchada, tem que amar muita raça e isso a gente trabalha bastante com dedicação e com amor pela raça. E o resultado vem. A gente planta, a gente colhe o que a gente planta. E eu e o Henrique, com o nosso trabalho e com o nosso amor à raça e aos criadores, esse aqui é o resultado. Agradecer a nossa equipe, aqui hoje, representada pelo Luciano e pelo Thiago, que acho que a gente tem uma equipe junta com a gente lá todo dia, sem eles, a gente não faz nada. E aos criadores que confiam no nosso trabalho, vendendo, comprando. E graças a Deus a Marcha News hoje é a melhor leiloeira da raça. Parabéns a todos os envolvidos nos leilões e no fomento da raça manha larga marchador. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho